Time for Mais demais mesmo Fora do comum Fora do esperado até Nesses últimos dias O canal agora está com 140 inscritos Mas está com quase 9 mil visualizações Em menos de 5 meses de existência Então galera Vim só para agradecer muito mesmo Rapidinho esse vídeo aqui Só para agradecer E pedir para que vocês fiquem ligados no canal Então é isso aí galera Vou estar postando muita música agora separada Sim, eu vou postar Mas não com muita frequência Aqueles tops que eu fazia Eu estou tentando colocar músicas separadas no canal Para poder ver se consigo pegar um pouco mais de views Porque aqueles tops não estavam dando muito certo Então galera É isso aí mesmo Só para agradecer de novo E todo mundo continue aí Quem acompanha o canal Que continue vendo Porque daqui para frente é só evolução Falou galera Valeu Até a próxima